Fala galera, Nuke trazendo mais um conteúdo de DDTANK MOBILE para vocês e hoje galera vou trazer aí os novos ângulos do confronto de pontos, acabei achando novos ângulos aí que vai facilitar bastante você estar fazendo as suas pontuações nesse evento aqui galera, como eu sempre falo, você vai colocar o canhão, vai trocar a sua arma aí e vai estar desequipando a sua montaria, vou dar aqui o gol e vou mostrar a vocês os novos ângulos do modo free tá, então vamos lá e vamos começar aqui com os ângulos tá, lembrando que os ângulos aqui galera são os ângulos do modo free, tá, sem usar os itens ali de baixo que são os coelhos o primeiro ângulo que você vai usar galera é o 6048, tá, vocês podem ver ali 30 pontos na primeira rodada, tá e agora que vem os novos ângulos, tá, no caso são 5 tentativas aqui, tá, isso aqui é a segunda segundo ângulo, ó, segundo ângulo 1027, tá, vocês vão ver que esses ângulos vão facilitar bastante você estar aí fazendo aí as suas pontuações, tá bom, terceiro ângulo, novamente vamos usar aqui o 1027 de novo cara, tá, vocês podem ver ali, já consegui 78 pontos, tá, com esses ângulos aqui galera você consegue aí 100 pontos a mais, tá sem muito esforço, somente usando esses ângulos aqui ó, próximo ângulo 1027 novamente que viagem é essa, tá, vocês podem ver ali, 108 pontos, tá, sem nenhuma dificuldade tá, vamos agora pro próximo ângulo aqui, e como você já sabe, novamente 1027 vocês podem ver aí, fiz um total de 132 pontos, bem tranquilo, tá só o primeiro ângulo, que é o mais complicado, que é o 6048, os outros ângulos galera, tudo 1027 sabia não? tá, acabei descobrindo sem querer esse ângulo, e quis trazer aí pra vocês, pra estar ajudando vocês então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, bem curtinho aí, espero que vocês tenham gostado deixa o like e compartilha, até a próxima, valeu! tchau 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 tchau